Dá pra tomentar. A polícia atira... A gente vai andando pela rua, a gente vai percebendo que há muita munição jogada na rua. E os vandos continuam enfrentando a polícia. A gente percebe que... Agora eu não sei que sentido é indo ouvindo. Acho que é... Não! Vindo pro bairro que pra dentro acontece, né? Ele falou que é os dois lados que eles deixaram. Esse aí é o lado que os 113 estão indo por centro. Não, gente, eu quero saber se é centro ou é bairro que eles estão vindo ou vindo. Ou eles estão aqui? Não! A frente da prefeitura. Sim! A frente da prefeitura dá pra ir pra querida e dá pra vir aqui pra casa. Porra! A frente da Brasil! Que feia idiota! Que feia idiota! Que ele vai, né, que ele vem. É que ele vai. Tá vendo que pra frente da querida não é, né? Pra Avenida Brasil é outro nome. Tá vendo que a gente dispensou? Mas como a gente falou ainda há pouco, os vândalos, alguns manifestantes que aderiram a este ato violento, eles entraram nas ruas adjacentes, nos becos, e é nesse momento que a gente está tentando entrar nesses locais pra que eles possam chegar até essas pessoas e acabar com essa situação. que eles possam chegar até essas pessoas. Não, pra casa, dona. Vai todo mundo preso. Porra! Mãe, faz tanto dia tanto que a gente descansou na canela. Eu jogava numa bomba, assim, desse em cima. Olha o barco de moto. O João Paulo disse que ia fazer uma bomba caseira pra jogar lá. Eu ia jogar na canela se eu fosse também. Eu vou amarrando uma caixa todinha de canela. É? Faz igual o Renatinho. Eu vou pegar uma panela de pressão cheia de prego. Eu ia fazer com aquela bomba, com o botão de seco, eu vou avistar desse jeito. Pois não é, ó. E aí, percebe que a condição tá bem casada. É isso. Mãe, então, o João tá bonito aqui. Mãe, então, o João tá bonito aqui.